Muito bem, muito bom dia Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, justifique esta audição avaliar os resultados do Conselho Europeu de 23 e 24 de março em Bruxelas, como aqui reportou o Sr. Secretário de Estado. Na cimeira de 23 de março, os dirigentes debateram, como muito importante, avaliar a melhor forma da União Europeia construir uma economia competitiva e preparada para o futuro. O Conselho Europeu assinala positivamente uma troca de pontos de vista com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, o que implica a importância do mesmo no contexto mundial. No que diz respeito à guerra, de agressão da Rússia contra a Ucrânia, os dirigentes debateram desde a responsabilização dos autores de crimes de guerra até o apoio para ajudar a satisfazer as necessidades militares e de defesa da Ucrânia. Debateram ainda a segurança alimentar mundial, passando também a pente fino questões associadas à competitividade, mercado único, economia e energia. Registro importante para a cimeira do euro, que à margem do Conselho Europeu, teve lugar em 24 de março, reunindo os 27 dirigentes da União Europeia. Os dirigentes debateram a situação económica e financeira da União, a coordenação das políticas orçamentais, o quadro de legumeração económica e a arquitetura financeira da União Económica e Monetária. Sr. Secretário de Estado. Iniciado pelo primeiro ponto de discussão deste Conselho Europeu relativo à guerra da Ucrânia, as conclusões do Conselho referem a existência de um acordo relativo à criação de um novo Centro Internacional de Ação Penal pelo Crime de Agressão contra a Ucrânia, que será ligado à Equipe Atual de Investigação Conjunta, apoiada pelo Eurojusto. Sr. Secretário de Estado, gostaríamos de saber mais pormenores deste acordo relativo à criação do novo Centro Internacional de Ação Penal pelo Crime de Agressão contra a Ucrânia e para quando é que está prevista a entrada em funções deste Centro Internacional de Ação Penal e como é que irá funcionar. Nestes tempos de guerra, de embasão brutal da Rússia contra a Ucrânia, temos uma certeza que a segurança e a defesa europeias nunca foram tão importantes. A Europa enfrenta hoje a sua maior crise de sempre, a maior ameaça à segurança euro-atlântica de há décadas. Com efeito à persistência do conflito, a fragilidade e a instabilidade da nossa vigência europeia comprometem a nossa segurança coletiva, remetendo-nos para a necessidade de uma cooperação cada vez mais estreita entre a União e a NATO. A NATO continua a ser a base de defesa coletiva dos seus aliados e essencial para a segurança euro-atlântica. Sr. Secretário de Estado, na semana passada, aqui no Parlamento, no Plenário, os Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa disseram na presença de V. Exª que, e citamos, o Governo vai acompanhar o esforço europeu e investir mais na defesa. A Sra. Ministra da Defesa Nacional destacou inclusivamente a ideia de retorno para a economia portuguesa com o investimento na modernização das Forças Armadas portuguesas, que serve para garantir forças modernas, prontas, capazes e que assegurem a soberania e a segurança das populações. Estas declarações parecem no mínimo estranhas porque colidem com a realidade. Os vários episódios polémicos ocorridos recentemente são do conhecimento de todos. É do conhecimento geral o estado obsoleto e degradado dos tancos Leopard enviados por Portugal à Ucrânia com reparações a meio do percurso. E é do conhecimento de todos o que aconteceu recentemente no navio Mondego sobre as condições operacionais do mesmo. Ontem, quando este rumava às Ilhas Selvagens, no objetivo de fazer rendição da equipa de vigilantes, o navio acabou por ser revocado para o Furchal na Madeira, abortando assim a sua missão. Considera que, por tudo o que já foi acima referido, o Governo português está em condições de poder cumprir solidariamente com todos os compromissos assumidos no apoio à Ucrânia quando internamente registra estes episódios? Sr. Secretário de Estado, temas importantes deste Conselho Europeu dizem respeito à competitividade, ao mercado único e à economia. Ora, neste contexto em que é sobrinhada a importância da competitividade, do mercado único e do crescimento económico, temos de relembrar, porque pertinentes, os dados publicados pelo Eurostat na semana passada relativos a Portugal. O Eurostat indica que Portugal registrou uma regressão clara em 2022, ou seja, Portugal cai para a 21ª posição no ranking, a Hungria ultrapassa Portugal e a Romênia está a beira de o fazer. Já só há 5 Estados-membros mais pobres do que Portugal na União, depois de ter havido 12 no passado, estando Portugal a caminho do último lugar. A lição destes dados é que não basta convergir para evitarmos a queda numa pobreza relativa cada vez mais acentuada. Ficámos por saber o que têm estes países que Portugal mantém. Era esta a pergunta, Sr. Secretário de Estado, que gostaríamos que respondesse. Por último, como a V. Exª bem sabe, Portugal está quase há dois anos sem representação no Tribunal de Contas Europeu. O PSD colocou ao Governo uma pergunta por escrito em dezembro de 2022 sobre este assunto, não tendo obtido qualquer resposta. Nesta Comissão, V. Exª apenas respondeu que o Governo iria dar início ao processo de seleção de candidatos. Ora, nesta sequência, cumpre-nos apresentar a segunda questão. Qual o ponto da situação no processo de candidatura ao cargo de juiz português para o Tribunal de Contas Europeu, cujo lugar está por preencher há quase dois anos? Gratos pelo cuidado que possam dar este conjunto de questões, tenho dito.